Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Já tinha até um vídeo programado pra essa hora da noite, mas negociação, não tem hora pra acontecer. Futebol a gente sabe como é que é. E Fabinho, a gente vai falar um pouco desse atacante da base do São Paulo, que deve ser o novo reforço do Atlético, informação do pessoal do Atlético, o Napoleão também deu, e era um jogador que eu já sabia dessa possibilidade de acertar com o Atlético, trouxe há algumas semanas essa possibilidade, mas o empresário dele falou, não, calma aí, esse jogador deve ir pro futebol europeu, o Atlético já simbolizou um interesse, mas não deve acertar. Acabou acertando, essa negociação acabou com um fim positivo pra gente, agora é só esperar os últimos trâmites pra ser anunciado, como mais um reforço do Atlético pras principais competições do ano. E o que a gente pode falar do Fabinho? O primeiro ponto é de maneira muito positiva que eu enxergo o Atlético tirando grandes promessas das bases de clubes que estão no mesmo patamar ali do Atlético, dos principais clubes do futebol brasileiro. A gente já conseguiu tirar o Edu, agora o Fabinho nessa janela, antes das principais competições, antes do Campeonato Brasileiro. Então combina muito com a filosofia do clube de ser um clube renovador, aproveitando essas possibilidades, aproveitando essas oportunidades, a gente já conversou que o Atlético é um clube muito oportunista, cheira situações no mercado que ele pode acabar se dando muito bem. Outra constatação que a gente pode fazer, o Fabinho fazia um trio de ataque no São Paulo, Fabinho pela esquerda, Gabriel Novaes centralizado e Antônio pra direita. Antônio estourou primeiro, os outros dois, o Gabriel Novaes quase acertou com o Atlético, o Atlético teve interesse no Gabriel Novaes e acabou acertando com o Fabinho. Então a gente já falou da questão econômica ali do negócio, muito legal o Atlético, conseguindo tirar os jovens que poderiam estourar em outros clubes agora, vindo pro Atlético, potencial de venda muito grande, enfraquecendo outros clubes, o São Paulo tá numa situação ali, quem vai ser o ponto esquerdo? É, Vitor Rouras, Vitor Bueno. Então você tira mais uma possibilidade do time do Fernando Diniz, que vai lutar com o Atlético nas principais competições, acho isso sensacional. Você tira uma possibilidade de venda, traz uma possibilidade de venda pra você, tira uma possibilidade de retorno técnico de um adversário, traz pra você. E agora, como o Fabinho pode ajudar o Atlético? Parei pra dar uma estudada, eu já vinha analisando esse jogador, né, sabendo do interesse, mas agora é pra vir falar pra vocês, pra não errar. O Fabinho é um jogador que pode atuar nas três fases do ataque, do lado direito, do lado esquerdo e centralizado. Foi muito bem centralizado, mas vinha atuando mais no lado esquerdo. Foi assim até que o São Paulo ganhou a Copinha do Vasco. Com o Fabinho atuando na faixa esquerda do campo, faixa hoje de Carlos Eduardo no Atlético. Então isso potencializa a boa notícia que é ter o Fabinho jogando com a camisa do Furacão. Mais um concorrente ali pro Carlos Eduardo, pode jogar ali na divisória, mas mais um concorrente ali no Carlos Eduardo na ponta esquerda, ali pra jogar com o Jajá. Enfim, existe agora mais opções pro técnico do Olival Júlio, numa posição que vem entregando muito pouco. É um jogador que sabe fazer gol, é um jogador de boa chegada, boa finalização, dialoga muito bem com seus companheiros, então muitas vezes vem pra dentro, acaba finalizando lá no lado direito. É um jogador, algo que eu quero destacar, que eu acho muito importante quando você traz um jogador jovem. A gente já vinha falando, pô, muito legal o Edu jogar um clássico e ir super bem nos seus primeiros momentos no Campeonato Mineiro ali, jogando como profissional, porque mostra personalidade, mostra um bom poder mental pra esses jogadores chegarem a reforçar o elemento principal da Atlético e darem conta. Eu falei a mesma coisa, o Fabinho é um jogador que é acostumado a marcar gols em clássicos, foi muito bem na final, foi um destaque da final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, foi bem em outros finais, era um cara acostumado a ganhar título, um jogador provocador, um jogador que muitas vezes irritava o adversário, então um cara com uma personalidade muito forte, com um poder mental muito forte, podendo ajudar em mais uma posição, desfalcando o rival, é questão dos cofres, é questão em campo, então grande acerto da diretoria da Atlético, acho que chega pra somar muito numa posição que o Atlético precisa realmente de reforços, que é ali a ponta esquerda, o Atlético continua no mercado atrás de outras possibilidades, mas faz sentido em todos os âmbitos do clube, um clube inovador, um clube que gosta de apostar em jovens, vinha contratando muita gente experiente, agora volta a trazer mais um jovem com muito potencial pra isso aí. Beleza, rapaziada? Esse é o primeiro parecer em relação ao Fabinho, pode jogar nas três fases do ataque, mas mais pelo lado esquerdo, é um jogador de muita personalidade, o Atlético continua de olho nessa base do São Paulo, trouxe o Bissoli, tentou o Gabriel Novaes, enfim, são situações que eu posso trazer nesse primeiro momento de um jogador que eu acho que chega, e chega pra somar demais para o Atlético, que o Atlético continue de olho nas bases pelo Brasil, nas situações de jogadores brigando com o clube, teve a situação ali do Ferreirinha, que ainda não está resolvido o Atlético, está de olho, vai que dá certo também, algo parecido com o Pissoli, algo parecido com o Fabinho, então seja bem-vindo, Fabinho, que você consiga desempenhar um futebol que a torcida de São Paulo gostava muito, futebol belga interessado, futebol turco interessado, é um jogador que o futebol europeu já está de olho, então o Atlético sempre leva isso em consideração, um pouco atrás desse jogador, que a possibilidade de revenda por muitos anos já está chegando, os caras já estão olhando os olheiros dos principais clubes do futebol do velho mundo, já sabem que esse garoto existe, beleza, rapaziada? Então é isso, vídeo de urgência, plantão, parabéns pessoal da TRETS, parabéns Napoleão, dando informação primeiro, bati na trave ali, mas faz parte do jornalismo, beleza? Tamo junto, é nóis viu, rapaziada?